Vó, a gente precisa ter uma conversa. Tá bom, pode ser agora. Tô à sua disposição. É sobre a presidência da fábrica. Já faz alguns meses que você se afastou e eu tenho me esforçado ao máximo. Tenho dado tudo o que eu posso. E, sinceramente, eu acho que tem sido bom. Eu queria saber o que você tá pensando. Não. Ficou combinado que o Jorge é que decidiria se você está em condições ou não. Eu já me sinto em condições de assumir a presidência. Então vamos chamar o Jorge, ter uma conversa com ele. O Jorge, vó, é claro que ele não aceitar. Ele jamais vai me passar a presidência. Por que, Lucas? Por que, Lucas? Eu não vejo porquê, não. Vó, ele gosta do poder. É isso que ele mais quer na vida. Ele gosta de mandar. Não se iluda. Lucas, por que essa coisa, essa desavença com o seu irmão? Antes eu não tinha desconfiança nenhuma dele. Agora eu tenho. Mas por quê? Me dê um motivo. Ó, são... São pequenos fatos. Não existe uma coisa concreta. São coisas que eu venho observando. O Jorge não é o santinho que você imagina. Ai, Lucas, por que você está se deixando levar por esses sentimentos tão inferiores, rivalidades, invejas, implicâncias com o seu irmão? O que que há? Não adianta. Não existe nada que te faça abrir os olhos. É só isso que eu te peço, vó. Decide você se eu tenho condições ou não de assumir a fábrica. Me explica uma coisa. Por que é que você, de repente, está com tanta pressa de resolver este assunto? Eu, eu tenho os meus motivos pra estar com pressa. Você vai decidir? Eu não posso, Lucas. Eu não posso. O combinado foi que o Jorge tomaria esta decisão. Não posso fazer nada. Eu não posso interferir mais. Cheio. Como vai, dona Mariana? É, como vai? Você lembra de mim? O que que vocês querem aqui comigo? Eu acho que nós temos muito o que conversar, não é, dona Mariana? Conversar sobre o quê? Não vai nos convidar pra entrar? Tá bom, pode entrar. Desculpa. Desculpa ter tirado você da fábrica, mas é que o Lucas levantou uma questão que eu achei que a gente deveria resolver logo. Não tem problema, vovó. A Lúcia e o William estão na fábrica exatamente pra isso, pra resolver qualquer tipo de problema na minha ausência. Muito bom. O Lucas acha que já está em condições de assumir a direção da fábrica. E eu disse a ele que tinha ficado combinado, que você que tomaria essa decisão, não é? Não, vovó, em momento nenhum eu me esqueci que a finalidade última da minha estada na fábrica é passar a presidência pro Lucas. Claro, e o que que você acha? Está em condições de assumir logo a presidência? Bom, eu tenho recebido boas informações sobre o desempenho do Lucas, né? Grandes elogios. E acho realmente que ele está mais responsável. Mas vovó, pra assumir a presidência da Ludens, eu acho que ele não está preparado ainda. Por quê? Eu quero motivos, fatos. Não conversa fiada. Mas não é conversa fiada, Lucas. Que isso? Eu estou apenas transmitindo o meu julgamento pra vovó. Baseado em que são esses teus julgamentos? Olha, eu levo em consideração as coisas que o William me fala. As coisas, as bobagens que você fez na sua vida, que pode voltar a fazer. Tudo isso eu considero, Lucas. Mentira. A única coisa que você considera... É que você não quer largar a presidência coisa nenhuma. Você, você é muito dissimulado, Jorge. Cara de pau, pra ser mais claro. Eu sou um e 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 um